Olá amigos do programa Home Center, o quadro da vez é o Casa e Tecnologia, mas eu não sei se é Casa e Tecnologia decorando, mas eu estou aqui na LV Móveis e nós vamos falar como é que se monta uma cozinha, tá bom? Quem me atende aqui é a Tainá, ela que faz projetos aqui na LV Móveis. Vamos ver como é que vai ficar essa cozinha. O primeiro passo, Marcos, é saber o que você tem e qual é a sua necessidade dentro dessa cozinha. Certo. Ou seja, nós vamos começar a montar ela. Partindo do zero. Partindo do zero. Vamos supor o seguinte, que eu não vou aproveitar nada de móvel meu, tá bom? Exatamente. Então beleza, vamos lá. Ok, o que a gente tem que pensar? O seu fogão, se é de pé, se é de pedra, se é bancada, tudo? O fogão de pé é aquele fogão grandão que o forno vem junto. Isso, que vem junto. E o de bancada é aquele que fica em cima do balcão e o forno é separado. Vamos trabalhar no caso com o fogão de bancada. Isso. Aí o que eu tenho que pensar? Vamos colocar o forno abaixo do fogão ou vamos colocar o forno embutido acima? Aqui eu estou sugestionando, como a cozinha não é muito grande, utilizar o forno debaixo do fogão. Certo, que já está aí no carro. Já está aqui. Tá bom. Outra coisa que a gente vai poder utilizar nessa cozinha, eu vou virar o canto dela. Eu vou sair dessa parte que fica retinha, eu vou aproveitar um pouco mais. Tá, entendi. Em vez de você trabalhar só essa parede, você vai trabalhar um pouquinho essa. Exatamente. E eu vou fechar ela com a sua geladeira. Eu vou encaixar ela aqui no canto, já utilizando o tamanho dela, normal. A geladeira está exatamente no local que é a minha cozinha original. Exatamente. Para quê? Para que a gente possa aproveitar um pouquinho mais aquele espaço. Entendi. A ideia do planejado é sempre essa. Você aproveitar e que seja funcional. Entendi. Aproveitar o espaço o máximo possível e que haja funcionalidade. E haja funcionalidade. Eu posso abrir e fechar sem estar batendo uma na outra. Sem estar ocorrendo nenhum problema. O que é isso, Tainá, que você colocou do lado do meu forno elétrico? Aqui eu coloquei o porta-tempero. Eu, particularmente, gosto muito dele porque ele mantém a cozinha organizada. Ah, entendi. Deixa eu abaixar aqui. Ó, a parte de temperos que a gente utiliza para estar no... Saleiro, óleo, aquele tempero diário. Todo dia. Ao invés de ficar ali por cima, exposto. E para você também não sair de perto do fogão, né? Com certeza. Ele está ali do lado. Ele já está bem prático. Certo. Olha o que acontece. A gente mantém tudo guardado, tudo organizado. Você viu que detalhe interessante? Quando ela abre lá, ela consegue abrir a gaveta e mostrar para a gente o movimento. Muito interessante. Isso de dentro é alumínio? É alumínio, é aço. Não, você não tem problema de enferrugem, nada disso. Tá bom, vamos lá. Próximo passo. O próximo passo, depois da gente ter montado isso, a gente tem que ver aonde está a parte da pia, para que a gente também não tenha problema nenhum com a parte de sifão. Que tudo isso a gente tem... Parte de torneira, sifão, essa coisa embutida. O nosso trabalho, o que é? É favorecer o que você quer, que seja funcional e que você não tenha problema com isso. Esses encaixos que você está fazendo aí, é tudo dentro da metragem original. Você pode perceber que em momento nenhum eu mexo na parede. Ah, entendi. Em momento nenhum eu aumento ou diminuo, ou indico ao cliente, vamos quebrar isso aqui. Não, de forma alguma. O que você vai fazer exatamente nesse canto? Esse canto eu vou colocar um gavetão, porque como você pode perceber, a tua cozinha está sem gavetas aqui embaixo. Ah, é por causa do sifão, por causa da pia. Isso. Se eu colocar gavetas aqui, a gente acaba tendo um canto onde o cliente tem que colocar a mão para buscar alguma coisa. Eu sempre indico colocar as portas, por quê? Você tem um ângulo ótimo de canto com prateleiras. Você aproveita mais, ó. Olha só. Como fica sem as portas. O mais legal aqui é que você consegue visualizar, né? A gente consegue ver exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Quando o cliente já tem uma definição do que ele quer, não, eu quero assim, assim, assim. Eu tento comportar aquilo nas medidas que tem na parede. Há casos de conseguir, há casos que não. Às vezes ele tem que desistir de uma ideia inicial. De repente o cara tem uma ideia de fazer um processo que não vai... Mas é o que acontece muito. O espaço físico dele não deixa. Acontece muito isso. Por quê? O cliente começa a pesquisar na internet, cozinhas planejadas, aí ele vê aquelas maravilhosas, num espaço muito bom. Aí quando ele entra num apartamento, ele vê que dois por três não cabe. Mas ele quer. Aí o que acontece para a gente projetista? Tem que colocar e dizer, olha, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. E qual é a tua necessidade para isso? Você já teve a situação de você colocar uma coisa de acordo com o que o cliente queria, mas não funcionar, ficar só visual. Já. Tipo uma gaveta que não abre, dá a impressão de que é uma gaveta. Já, já. Já tive de falar. Às vezes assim, o cliente ele insiste tanto. Fala, não, mas eu quero sim. E eu continuo a dizer, olha, isso aqui vai ser só uma fachada. Não tem gaveta lá dentro. Tem certeza que você quer isso? Você não quer aproveitar teu espaço para uma outra coisa? Se ainda assim, o cliente estiver ciente, ele tem que estar ciente disso. Do que eu estou falando, o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Entendi. E ainda assim, ele quiser, ok, é o gosto dele. Mas eu tenho que expor a situação, se funciona ou não. Nós vamos dar uma paradinha agora e nós vamos gravar já para o próximo programa. A Itainá já mostrou como é que é o primeiro processo, como é que a gente começa a mostrar uma cozinha aqui na LV Móveis. Tá bom? E semana que vem a gente volta. Esse quadro aqui eu não sei se ele é decorando, se ele é casa tecnologia, porque é uma tecnologia tão tremenda que você vai vendo tudinho, né? Eu vou colocar aqui como casa tecnologia. Tá bom? O telefone de contato aqui é o 3225-1962. 3225-1962. Agora, se você quiser falar com o seu Luiz, diretamente com o seu Luiz, 9285-3015. É isso? Isso, exatamente. Itainá, você é uma simpatia. Obrigada. Esse foi o caso de tecnologia diretamente para você no programa Home Center. Fui.